Música Meu nome é Lucas Barbola, sou natural do Rio de Janeiro, vou ser viola célula pulca no Centro Universitário de Cultura e Arte e sou licenciado em Música pela Universidade Estadual de Direcção. Foi nos bailes da vida, no bar, em troca de pão, que muita gente boa pôs o pé na profissão de tocar um instrumento e de cantar, não se importando quem se pagou, quis ouvir. Foi assim. Então, atuei como instrutor musical no programa Neo de Bar, onde tive a oportunidade de reger a Orquestra Juvenil de Feira de Santana e também ensinar viola o cérebro e contrabaixo. Enquanto estudante do curso de Licenciatura em Música da Uefes, pude realizar pesquisa, onde desenvolvi a abordagem da integração das artes para o ensino de música, com ênfase em práticas coletivas envolvendo trilhas sonoras e sonoplastia, coro cênico e musicais. Neste sentido, atuei ainda como professor e na gestão do programa Música na Escola, onde desenvolvi atividades de coordenação pedagógica e docência na área de educação musical, com ênfase em canto coral performático em seis escolas do município de Feira de Santana. Cantar era buscar o caminho que vai dar no sol Venham comigo as lembranças do que eu era Para cantar na dela hoje tudo tão bom É a estrada de terra na goleia do caminhão Era assim Atualmente, estou na educação básica, trabalhando como professor de arte e componente curricular na escola municipal do Dr. Clóvis Amosu. Basicamente, o como está com a música veio desde a infância por influência dos pais. Muitas das referências que nós ouvíamos, como Beatles, Celine Dion, Elton John e músicas instrumentais, já foram dando esses indícios de que a música seria algo importante na minha vida. O primeiro contato com o instrumento foi com a flauta doce. A minha mãe me deu aquelas flautas de brinquedo E aí já começavam ali as primeiras melodias ouvindo as músicas do cotidiano e tentando tirar de ouvido com o instrumento. Nessa época, a gente já no convívio de escola tinha as práticas instrumentais da vida normal de estudante de todo estudante gostar de tocar um violão e estar ali entre amigos e a gente já ia tendo essa influência, essas referências. Então, tudo sempre de forma autodidata aprendendo com o convívio social sem construção de notas e tal tentando mesmo tirar de ouvido. Esse contato com os colegas na roda de amigos nos inspirou para que a gente pudesse estudar outros instrumentos. No meu caso, o violão. Eu peguei um violão emprestado de uma tia que tinha um violão ali guardadinho que nunca usou, nunca aprendeu. Então, eu falei, então, empreste esse violão para eu poder aprender. Então, aí, através daquelas revistinhas que na época nós tínhamos internet era fita cassete, aquelas fitas magnéticas, né? que a gente tinha que voltar. Às vezes pegava a caneta e ficava voltando para voltar. Ou o vinil, que a gente tinha que colocar a agulha no ponto certo para encontrar a parte da música que você queria ouvir para poder tirar. Surge, no ano de 2011, o curso de licenciatura em música da UF e a oportunidade de ter uma formação específica, de ter uma formação mais sistemática. Eu, na época, já cursando o violoncelo no Cuca, conheci esse curso e tive a oportunidade de ingressá-lo no ano de 2011, na turma 2011.2. O curso no passado tinha uma prova de seleção em duas fases, que era uma prova de conhecimentos gerais, como é comum em todo vestibular, e uma prova de conhecimentos específicos, onde seria testado ali se você tem conhecimentos teóricos musicais, sua percepção, se você ouve bem as escadas, os acordes, e a parte instrumental, se você realmente toca. Ou seja, para entrar no curso de música, você já precisaria trazer todos esses conhecimentos prévios. Na atualidade, o curso não exige mais esta segunda etapa, a prova de conhecimentos específicos. Hoje, você pode simplesmente fazer o Enem e ingressar no curso de música. Bom, como muita gente pensa que quando entra no curso de música vai tocar instrumentos e tal, basicamente, o curso é de licenciatura em música. Então, ele é voltado para o ensino de música. Dentro dos componentes curriculares do curso de música, óbvio, tem as disciplinas, os componentes curriculares de performance, que você vai estudar violão, flotador, teclado, mas o foco são nas disciplinas da área de educação. Bom, dentro do curso de licenciatura em música são vários desafios. Enquanto estudante, você tem que dar conta dos trabalhos, das atividades diversas. e muitos estudantes, além disso, têm outras obrigações fora da universidade. No meu caso, eu fui cursista do Programa Institucional de Bolsa Administracional na Docência, BID, e atuava na escola de José Lito Amorim, sempre integrado na educação municipal de José Lito Amorim. Esta atuação me trouxe grandes benefícios no tocante à educação musical, porque lá poderíamos experimentar na prática o que aprendíamos com os conhecimentos teóricos na universidade. Então, basicamente, era o estudo com a situação de bolsista e os trabalhos externos. Além disso, o estudante que não tem ainda como se prover, além de estudar, ter seus trabalhos. Então, desde quando eu entrei na universidade, eu já continuava trabalhando como professor de música, e atuando nessa área. Na ocasião, também fui professor de música da escola Mãe da Providência. Dentro da área de música, o campo é bem amplo. Você pode trabalhar como professor de música em uma escola privada, dando aula de instrumentos. Você pode trabalhar no ensino regular, como professor de arte, como é o meu caso, atuando na educação básica, ou no ensino superior. Daí, se você tem uma ideia de seguir no ramo acadêmico, buscando a área da pesquisa, fazendo pós-graduações, mestrado, doutorado. Você pode trabalhar em programas sociais, como no meu caso, eu atuei no programa Neojibar. Você pode também atuar no campo da performance, tocando instrumentos, em eventos. Então, o ramo da música, ele é muito amplo. cabe ao estudante, ao futuro licenciado, escolher o que ele quer fazer e ele pode também fazer mais de uma atividade, nada impede. Como no meu caso, eu sou professor na regra municipal e também atuo na parte de performance, toco uma banda. Enquanto professor de música, precisa estar sempre se atualizando, se esforçando, para que você busque um desempenho melhor. E como professor de música, a principal contribuição é levar, através da arte, um fazer sensível ao ser humano. Pensando sempre no objetivo do outro, fazer, através das melodias e canções, com que as pessoas tenham uma percepção diferenciada de mundo. Neste sentido, trazendo uma formação holística integral para o sujeito. Então, como professor de música, você tem essa missão de, muitas vezes, estar indo contra o que a estrutura que temos oferece, levando, através da arte, novas oportunidades, trazendo uma transformação social, uma transformação do ser humano por completo. muito pertinente você fazer um curso em música ou em qualquer área de atuação, porque o curso superior te abre portas, te dá oportunidades de deixar mais amplo para que você possa ter uma qualidade de vida melhor e, além disso, através dos conhecimentos adquiridos, levar as pessoas ao seu redor algo novo, algo que possa fazer diferença na vida dela. Com a roupa encharcada, a alma repleta de chão, todo artista tem que ir aonde o povo está, se foi assim, assim será, cantando, me disfarço e não me canso de viver e de cantar. Canta era buscar o caminho que vai dar pro sol, tenho comigo as lembranças do que eu era, para cantar na terra onde tudo tá bom, pé, estrada de terra na rola e água o caminhão. Tchau.